Pessoal, primeiramente, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu coloquei uma mensagem aqui, uma carta de Paulo, porque quando eu estava preparando essa aula, me veio muito forte na mente isso que o Paulo escreveu. Aí eu ia colocar uns trechinhos, mas aí eu resolvi colocar o trecho todo, a carta toda, porque no final dessa aula, do documento, vocês vão ver que tem tudo a ver com isso, com o que Paulo escreveu, porque Paulo, já naquela época, ele já descobriu que o amor é maior de todas as coisas. Aí eu vou ler para vocês. Paulo escreveu assim. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensurbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Conhecerei, porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. E Paulo, já naquela época, ele soube que o amor é a maior de todas as coisas. E lá no finalzinho do documento, aí eu quero saber de vocês, se vocês concordam comigo, se Paulo estava certo ou não. Porque Paulo, já naquela época, já descobriu que o amor é o maior de todas as coisas. Então, essa aula é o capítulo de Luz e Vida e o Supremo. Essa aula vai falar da Unidade Universal, é o módulo intermediário, capítulo 7, da aula 2. Esse documento, o documento 56 do livro de Orântia, foi apresentado por um mensageiro poderoso em visita a Orântia, por solicitação do corpo revelador de Nebadon, que é em colaboração com o certo Melquisedeque, o príncipe planetário vice-regente de Orântia. Aqui a introdução do documento, ele fala assim, Deus é unidade, a Deidade é universalmente coordenada. O universo dos universos é um imenso mecanismo integrado e absolutamente controlado por uma mente infinita. Os domínios físico, intelectual e espiritual da criação universal são divinamente correlacionados. O perfeito e o imperfeito estão verdadeiramente interrelacionados. E é por isso que a criatura evolucionária finita pode ascender ao paraíso em obediência ao mandado do Pai Universal. Sede vós perfeitos, assim como eu sou perfeito. Todos os diversos níveis da criação, eles estão unificados nos planos e na administração dos arquitetos do universo mestre, para as mentes circunscritas dos mortais do tempo e do espaço. O universo pode apresentar muitos problemas e situações que, aparentemente, aparentemente, para nós mortais, retratem desarmonia e indiquem falta de coordenação efetiva. Todavia, dentre nós, eles estão falando, dentre eles, os reveladores, aqueles que são capazes de observar as tramas mais amplas dos fenômenos universais, aqueles que estão mais acima de nós, e que são mais experientes nessa arte de detectar a unidade básica subjacente à diversidade criativa, bem como na arte de descobrir a unicidade divina, que se dissemina em todo esse funcionamento de pluralidade, eles percebem melhor o propósito divino e único evidenciado em todas essas manifestações múltiplas da energia universal criadora. E esses são os nossos assuntos. Do livro, vai falar da coordenação física, da unidade intelectual, a unificação espiritual, a unificação da personalidade, a unidade da deidade, a unificação da deidade evolucionária, as repercussões evolucionárias universais, o unificador supremo, a unidade do absoluto universal, a verdade, a beleza e a bondade. Eu coloquei aqui o significado da palavra unidade, que eu achei no dicionário. Aí fala assim, a palavra unidade tem origem no termo latim unitas, e designa a qualidade do que é único e indivisível. Tem como significado aquilo que é considerado de forma individual e não plural. Unidade também designa a união de componentes com uma determinada homogeneidade ou identidade. Tópico 1. A coordenação física. A criação física ou material não é infinita, mas é perfeitamente coordenada. Há a força, a energia e o poder e potência. Mas são todos unos em origem. Os sete superuniversos, aparentemente, são duais. Eles falam assim, que são duais, estão falando da constituição, constituição física. São duais em constituição e são conhecidos como gravita. São de gravidade física e absoluta. Os sete superuniversos são duais. O universo central é trino. Aí eles falam que é assim, que a constituição é triata dos superuniversos, que é aquele efeito equilibrante dos imensos corpos escuros de gravidade, força física e antigravidade. Mas o paraíso é uno na sua constituição. Porque eles falam que o paraíso é uno na sua constituição porque é composta por uma única forma de materialização. E o paraíso é a fonte factual de todos os universos materiais, passados, presentes e futuros. E essa derivação cósmica, contudo, é um evento de eternidade. Em nenhum momento passado, presente e futuro, nem o espaço, nem o cosmo material saíram da ilha nuclear de luz. Como fonte cósmica, o paraíso funciona precedentemente ao espaço e antes do tempo. E as suas derivações, pois, poderiam parecer órfãs no tempo e no espaço se não houvesse emergido através do absoluto inqualificável. Seu depositário último no espaço e seu regulador e revelador no tempo. E nós vamos falar mais do absoluto inqualificável. O absoluto inqualificável, ele sustenta o universo físico. Enquanto o absoluto da deidade proporciona um raro super controle de toda a realidade material. E ambos os absolutos, funcionalmente, estão unificados pelo absoluto universal. Essa correlação coesiva do universo material é bem mais entendida por todas as personalidades. Materiais, moranciais, abisonitas e espirituais. Aqui eles falam das realidades das criaturas. Podem ser materiais, moranciais, abisonitas ou espirituais. Esse documento, ele tem muita relação com a introdução do livro. Então, eu trouxe aqui um trechinho lá da introdução, porque vira e mexe a gente tem que voltar e dar uma olhadinha na introdução. Porque às vezes eles explicam coisas lá e depois não falam mais. E aí eu trouxe um trechinho aqui. Em vez de só falar para vocês, eu vou deixar como notinha aqui. Então, a respeito dos absolutos, ele fala assim. A realidade, ela factualiza-se diferenciamente em diversos níveis do universo. E em três fases primordiais, nos muitos níveis diferentes de factualização no universo. Então, essas são as realidades primordiais que têm a ver com os absolutos. A realidade não deificada, que vai desde os domínios da energia do não pessoal, até os reinos da realidade e dos valores não personalizáveis da existência universal. Chegando mesmo à presença do absoluto impolificável. Então, a realidade não deificada é tudo aquilo que não tem personalidade. A realidade deificada, ela abrange todos os potenciais infinitos da deidade. Indo de baixo para cima, por todos os domínios da personalidade. Do finito menos elevado ao mais alto infinito. Abrangendo assim o domínio de tudo o que é personalizável. Tudo o que tem personalidade. E mais, indo até mesmo à presença do absoluto da deidade. E tem também o outro que é o absoluto, que é a realidade interassociada. Que a realidade do universo é supostamente deificada ou não deificada. Tem personalidade ou não tem personalidade. Mas, para os seres sub-deificados, existe um vasto domínio de realidade interassociada. Que, em potencial ou em factualização, estão tornando fato, tornando realidade. Que é de identificação difícil. Grande parte dessa realidade coordenada, ela está englobada nos domínios do absoluto universal. Que é aquele que junta tudo. As realidades deificada e não deificada. E a somatória de todos eles. Que é os domínios do absoluto universal. E esse é um conceito primordial de realidade original. O pai, ele inicia e mantém a realidade. Os diferenciais primordiais de realidade são os deificados e os não deificados. O absoluto da deidade e o absoluto universal. E o relacionamento primordial é uma tensão entre eles. E essa tensão divindade inicia no pai e resolve-se e eterniza-se perfeitamente no absoluto universal. A unificação gravitacional é universal e invariável. A resposta da energia pura, do mesmo modo, é universal e inescapável. A energia pura, a força primordial e o puro espírito pré-respondem totalmente à gravidade. Essas forças primordiais inerentes aos absolutos, que a gente viu lá atrás, são pessoalmente controladas pelo pai universal. Daí o porquê de toda a gravidade centralizar-se na presença pessoal, de pura energia e puro espírito do pai do paraíso. E na sua morada supermaterial. Então, por que eles falam morada supermaterial? O paraíso, ele não é um criador, ele é um controlador de todos os universos materiais, que tem algo a ver com a força, a energia e o poder. E o pai, a partir do paraíso, controla tudo. Então, por isso que o pai não pode sair do paraíso. Porque a partir dali, ele controla toda a gravidade. Na natureza infinita de Deus, o pai não poderia, de nenhuma forma, existir uma dualidade de realidade, física e espiritual. Mas, no instante em que desviamos os nossos olhares dos níveis infinitos e da realidade absoluta, dos valores pessoais do pai do paraíso, aí é os reveladores falando. Eles observam que a existência dessas duas realidades e conhecem que as mesmas respondem absolutamente a sua presença pessoal. Então, todas essas realidades se concentram na presença pessoal do pai do paraíso. Nele, todas as coisas consistem. E é por isso que Deus é o controlador e sustentador de tudo. O pai pensamento realiza a expressão espiritual no filho verbo e, por meio do paraíso, alcança a expansão da realidade nos enormes universos materiais. As expressões espirituais do filho eterno estão correlacionadas aos níveis materiais da criação, pelas funções do espírito infinito, por meio de cuja administração o espírito responsivo de mente e por meio de cujos atos físicos diretivos de mente as realidades espirituais da deidade e as repercussões materiais da deidade permanecem correlacionadas umas às outras. Deus, o filho, ele é coordenador, controlador do espírito e administrador espiritual. A mente é o dom funcional do espírito infinito e é, portanto, infinita em potencial e universal em outorga para todas as personalidades. O pensamento primordial do pai universal eterniza-se em uma expressão dual, a ilha do paraíso e a sua deidade igual, o filho eterno espiritual. E tal dualidade da realidade eterna torna o Deus da mente, o espírito infinito, inevitável. A mente é o canal indispensável de todos os seres de personalidade, de comunicação entre as realidades espirituais e materiais. A criatura material evolucionária só pode conceber e compreender o espírito que reside nela por meio da administração dessa mente. Deus, o espírito, às vezes chamado também de agente conjunto, ele é o integrador universal e o ortogador da mente. Essa mente infinita e universal, ela é ministrada nos universos do tempo e do espaço como mente cósmica, aquela mente que abrange tudo. E embora se estenda desde a administração primitiva dos espíritos ajudantes da mente até a magnífica até a magnífica do dirigente executivo de universo, essa mente cósmica ainda assim fica adequadamente unificada na supervisão dos sete espíritos mestres, que por sua vez estão coordenados à mente suprema do tempo e do espaço e perfeitamente correlacionados à mente do espírito infinito, a qual abrange tudo. E é por isso que todos estão unificados. A mente cósmica, ela opera sob o controle da gravidade absoluta da mente da terceira pessoa e terceira fonte centro do paraíso. A unificação espiritual. A gravidade da mente universal, ela é centrada na presença pessoal do espírito infinito, lá no paraíso. A gravidade espiritual, do mesmo modo, ela centra-se na presença pessoal do filho eterno, no paraíso também. O pai universal é um, mas para o tempo e espaço, ele é revelado no fenômeno dual, da energia pura e do puro espírito. As realidades do espírito no paraíso, do mesmo modo, são unas. Entretanto, em todas as situações e relações tempo-espaciais, este espírito é revelado nos fenômenos duais, nas personalidades e emanações espirituais do filho eterno e personalidades e influências espirituais do espírito infinito e suas criações conjuntas. E há ainda um terceiro fenômeno, que são as fragmentações do puro espírito. Dádivas feitas pelo pai, que são os ajustadores do pensamento, e de outras entidades espirituais que são pré-pessoais. Conquanto a mente, ela seja unificada no nível dos espíritos mestres, na sua associação com o ser supremo, o ser supremo que é aquele Deus experiencial, que é aquele Deus que está se tornando fato, se está factualizando, e conquanto a mente cósmica esteja em subordinação à mente absoluta, no paraíso, a ministração do espírito para os mundos em evolução, ela é mais diretamente unificada nas personalidades residentes, nas sedes centrais dos universos locais. No nosso caso, a mente é mais centrada nas pessoas da ministra divina, na nossa ministra divina, que os presidem e que são, por sua vez, perfeitamente bem correlacionados com o circuito da gravidade do Filho Eterno no paraíso, dentro do qual ocorre a unificação de todas as manifestações espirituais no tempo e espaço, um colecionado com o outro, formando a unificação espiritual. A mente mortal, ela é uma criação dos filhos e filhas do Filho Eterno e do Espírito Infinito. E quando ela se funde ao ajustador do pensamento, vindo do pai, aí ela passa a compartilhar o dom espiritual triplo dos reinos evolucionários, pai, filho e espírito. Mas essas três expressões espirituais tornam-se perfeitamente unificadas nos finalitores. Da mesma forma que estavam na eternidade unificadas no universal eu sou, que é a causa primeira das causas. E antes mesmo que ele se tornasse o pai universal do Filho Eterno e do Espírito. A unificação da personalidade. O pai universal, ele é uma personalidade divinamente unificada. E por isso, todos os seus filhos ascendentes que são levados até o paraíso pelo impulso de retorno dos ajustadores, do pensamento, os quais saem do paraíso para residir nas mentes materiales, nas mentes dos mortais, materiais em obediência ao mandado do pai. Quando eu li, e vou compartilhar uma coisa com vocês, quando eu li o livro e quando eu li esse documento aqui pela primeira vez, e que falava isso daqui, que os filhos ascendentes são levados até o paraíso pelo impulso de retorno dos ajustadores do pensamento. E eu lembro que eu pensava assim, que a gente falava assim, eu falava assim, pelo menos, nem muita gente ainda fala, que assim, eu vou voltar para o paraíso, eu vou voltar para a minha casa. E aí eu percebi que, lendo isso, eu percebi que está errado a gente falar isso, que a gente vai voltar para lá, que a gente vai voltar para a casa do pai, porque a gente nunca esteve lá. Mas quem já esteve lá foram os ajustadores do pensamento que saíram de lá. E eles que nos levam para lá através desse impulso de retorno deles, eles querem voltar para a casa deles. Então eu lembro que eu falava assim, que eu falava assim, que eu queria voltar para a minha casa. E muita gente, eu vejo que muita gente ainda fala isso, mas que na verdade a gente nunca esteve lá. Então a gente não pode voltar para um lugar que a gente nunca esteve. E como os anjos falam também, essa é a nossa primeira vida, esse é o nosso primeiro elo. E daqui a gente está indo para lá, a gente não está voltando. Quem está voltando são os ajustadores. A gente está indo para lá. e foi só uma coisa assim que eu relembrei e eu quis compartilhar com vocês. Pode ser uma coisa simples, mas foi muito importante para mim. Foi como um estalo, sabe? Dessas coisas que acontecem quando a gente lê muito. Lê, lê, lê. Então aí ele continua. A personalidade, ela esforça-se inerentemente para unificar todas as realidades que a constituem. Todas as realidades, as personalidades. A personalidade infinita da primeira fonte centro, que é o Pai Universal, unifica os sete constituintes absolutos da infinitude. E a personalidade do homem mortal, sendo uma outorga direta e exclusiva do Pai Universal, da mesma forma, possui o potencial para a unificação desses fatores constituintes da criatura mortal. E tal criatividade de unificação da personalidade, através do circuito da personalidade, de toda criatura, é uma marca de nascença da sua alta e exclusiva fonte. Além de ser uma evidência do seu contato ininterrupto com essa mesma fonte, o ajustador do pensamento, e através do circuito da personalidade. E por meio do circuito da personalidade, é por meio desse circuito que a personalidade da criatura, ela mantém um contato direto e sustentador com o Pai no paraíso de todas as personalidades. Eles ainda falam que a personalidade, ela é a única realidade invariável, em meio a uma experiência constantemente mutável da criatura. E ela unifica todos os outros fatores associados da individualidade. Enquanto Deus seja nos universos e para os universos, tudo aquilo que descrevemos, no entanto, para nós, aí eles dizem que para eles e para todas as outras criaturas sabedoras de Deus, Ele é um, o vosso Pai e Pai delas. para a personalidade, Deus não pode ser plural. Deus é Pai para cada uma das suas criaturas e é realmente impossível para qualquer filho ter mais do que um Pai. Então, quem que é nosso Pai? Então, hoje, sim, a gente fala assim, ah, Micael é nosso Pai, Micael é nosso Pai criador. Por quê? Porque Deus, Deus o Pai, Ele não poderia nos criar. Porque Deus, Ele só pode criar o que é perfeito. Ele não cria nada que é imperfeito. Deus só pode criar o perfeito, porque Deus é perfeito, então Ele só cria o perfeito. Então, o que que Deus fez? Então, através de Cristo, Micael, dos seus filhos, Ele outorgou a nossa criação para os Micaéis. Então, os Micaéis, Jesus, Ele é nosso Pai irmão. Então, Ele é nosso Pai também e também é nosso irmão. e o Pai de todos nós é Deus. O Pai de todos nós. Aí eu coloquei uma ilustração aqui, essa ilustração, eu pedi emprestado para o Henrique, foi o Henrique que fez. E eu achei um esqueminha ótimo, que aqui está bem representado. A trindade do paraíso, Pai, Filho e Espírito e todas as suas criaturas, todas as suas criações. Então, o Pai, Ele é o Pai de todo mundo aqui. Para cada uma das criaturas, Ele é realmente impossível. Para qualquer filho, ter mais do que um pai. Então, é o mesmo Pai de todo mundo. Seja filosófica, seja cosmicamente, ou seja com relação aos níveis e locações diferenciais de manifestação, vós podeis e por força deveis conceber a função de deidades plurais e postular a existência de trindades plurais. Entretanto, na experiência da adoração, no contato pessoal adorador de toda a personalidade em todo o universo, Deus é um. Só tem um Deus. Ele é o Pai de todo mundo. Ele é o nosso Pai. E essa deidade unificada e pessoal é o nosso progenitor do paraíso, Deus, o Pai, o outorgador, conservador e Pai de todas as outras personalidades. Desde homem mortal nos mundos habitados até o Filho Eterno na ilha central de luz e vida. A unidade da deidade. A unidade, a indivisibilidade da deidade do paraíso é existencial e absoluta. Sempre existiu. Há três personalizações eternas da deidade. O Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito. Contudo, na trindade do paraíso, elas são, de fato, uma deidade, indivisa e indivisível. E aí, eles até falam que, pra gente, a gente vê como três, mas, pra eles, pra quem tá lá no paraíso, eles não veem essa diferenciação, pra eles é uma deidade, é só uma deidade, a unidade. E do nível avô na paraíso original de realidade existencial, dois, a dois níveis subabsolutos diferenciam-se e, a partir daí, o Pai, o Filho e o Espírito empenharam-se na criação de inúmeros seres congêneres, aliados e subordinados pessoais. Então, lá na ilha do paraíso, lá no paraíso, é absoluto. Ela é absoluta no tempo e no espaço, ela sempre existiu e é absoluta referente ao tempo e o espaço. Mas, a partir do paraíso, a partir do nível avô na, então, acaba sendo subabsoluta. E aí, eu trouxe de novo um trechinho lá da introdução do livro que vai explicar para a gente o que é esse nível subabsoluta. Então, no paraíso, é absoluto. A partir de avô na, é subabsoluta. Então, daí ele fala assim, que do ponto de vista do tempo e do espaço, a realidade, ela é também divisível como se segue. Ela pode ser factual, tornando-se fato, fato, potencial, factual e potencial, que são as realidades que existem na plenitude de expressão em contraste com asquelas que têm uma capacidade desconhecida de crescimento. O filho eterno, ele é uma realidade absoluta. O homem mortal, por exemplo, em grande parte, é uma potencialidade espiritual não realizada ainda, em potencial. E aí, ele explica absoluta e subabsoluta. As realidades absolutas, elas são existenciais na eternidade. E as realidades subabsolutas, elas são projetadas em dois níveis. Absionitas, que são as realidades que são relativas com respeito ao tempo e à eternidade. Infinitas, que são realidades que são projetadas no espaço e factualizadas no tempo, vai se tornar fato no tempo. E ela ainda pode ser existencial ou experiencial. A deidade do paraíso, ela é existencial, mas o Supremo e o Último, que são deuses em factualização, que estão emergindo ainda, são experienciais. Eles não são existenciais, são experienciais. E ela pode ser pessoal e impessoal. A expansão da deidade, a expressão da personalidade, e a evolução do universo, elas estão para sempre condicionadas pelo ato de livre-arbítrio eterno do Pai, que separou para sempre de um lado os significados e os valores mente e espírito pessoais da realidade factual e da potencialidade, centradas no Filho Eterno. E de outro lado, aquelas coisas que estão centradas na ilha do paraíso e que são inerentes à ilha do paraíso. O funcionamento presente da divindade nos universos é ativamente manifesto nas operações dos criadores supremos, dos filhos e dos espíritos criadores do universo local, dos anciães do Dias, do superuniverso e dos sete espíritos mestres do paraíso. No paraíso, no universo central, a unidade da deidade é uma existência de fato. Para eles, lá que estão no paraíso, existe só uma deidade, que é a unidade da deidade é uma existência de fato. E nos universos em evolução, para a gente, essa unidade da deidade é uma realização em processamento ainda. Nós ainda conseguimos ver, nós separamos as deidades, quando a gente fala das deidades, nós vemos elas separadas, mas lá no paraíso elas são unas, elas são a unidade da deidade, ela é uma existência de fato. E aqui está se tornando facto, está em processamento ainda, em factualização ainda. A unificação da deidade evolucionária. quando as três pessoas eternas da deidade funcionam como uma deidade indivisa na trindade do paraíso, elas alcançam a unidade perfeita. E do mesmo modo, quando elas criam associada ou separadamente numa progênia do paraíso, esta apresenta a unidade característica da divindade. Eu acho que a gente pode colocar como exemplo aqui as filhas, as ministras divinas, os Micaéis, que eles têm características da divindade que os criou. A deidade, ela pode ser existencial, como no Filho Eterno, experiencial, como no Ser Supremo, associativa, como em Deus, o Cétupo, indivisa, como na Trindade do Paraíso. E as realidades da personalidade do Ser Supremo, elas surgem das deidades do Paraíso e no mundo piloto do Circuito Exterior de Avona. Elas unificam-se com as prerrogativas de poder do Supremo Todo-Poderoso, que advém das divindades criadoras do Grande Universo. Deus, o Supremo, e a gente vai ter mais aulas falando sobre Deus, o Supremo e o Supremo Todo-Poderoso. Então, Deus, o Supremo, enquanto pessoa, já existia em Avona antes da criação dos Sete Super-Universos, mas funcionava apenas em níveis espirituais. E aí, depois que os outros universos foram criados, aí Deus, o Supremo, eles têm experienciado, está experienciando, fazendo a sua experiência nas criaturas, nessas novas criaturas que foram criadas. Deus está experienciando em nós. Diz Deus Supremo. As criaturas de mente material dos mundos evolucionários dos Sete Super-Universos, elas só podem compreender a unidade da Deidade se ela estiver evoluindo até a síntese em poder e personalidade do Ser Supremo. Em qualquer nível de existência, Deus não pode exceder a capacidade conceitual dos seres que vivem em tal nível. O homem imortal pelo reconhecimento da verdade, apreciação da beleza e adoração da bondade deve evoluir até o reconhecimento de um Deus de amor. E aí sim nós vamos compreender Deus o Supremo. E então progredir por intermédio dos níveis ascendentes da Deidade até a compreensão do Supremo. A Deidade havendo sido compreendida desse modo enquanto unificada em poder pode então ser personalizada em espírito para a compreensão e a realização da criatura. E eles falam que ainda que os mortais ascendentes alcancem a compreensão do Todo-Poderoso nas capitais dos superuniversos e a compreensão da personalidade do Supremo nos circuitos exteriores de Avona na verdade não encontrarão o Ser Supremo como estão destinados a encontrar as Deidades do Paraíso. E mesmo os finalitores que são aqueles espíritos da sexta etapa não encontraram o Ser Supremo nem provavelmente conseguirão fazê-lo antes de atingir o status de espíritos da sétima etapa e até que o Supremo se tenha tornado factualmente funcional nas atividades dos futuros universos exteriores. Então, ele está falando assim que Deus, o Ser Supremo ele é um ser experiencial e ele está experienciando na Deidade evolucionária então nos seres evolucionários. Então, todos aqueles seres que chegaram ao Paraíso eles são que já estão lá que se tornaram finalitores eles são espíritos da sexta etapa. Para ser espírito da sete etapa todo mundo todos os universos todos os sete superuniversos precisam estar em luz e vida. Só aí então é que o Ser Supremo vai estar pronto. Então, nós só vamos conseguir encontrar o Ser Supremo depois que todos os universos estiverem prontos depois que todos os povos de todos os mundos todos os seres evolucionários estiverem já atingidos a etapa de luz e vida e já estiverem lá no Paraíso aí sim quando todo mundo estiver no Paraíso estiver atingido luz e vida aí sim todo mundo junto nós vamos ser espíritos da sétima etapa e aí então nós vamos poder conhecer o Supremo porque então o Supremo vai se tornar factual e as repercussões evolucionárias universais o avanço firme da evolução nos universos do tempo e espaço é acompanhado de revelações sempre crescentes da deidade para todas as criaturas inteligentes o alcançar de um avanço evolucionário elevado em um mundo sistema constelação universo super universo ou no grande universo assinala ampliações correspondentes da função da deidade nessas e para essas unidades progressivas da criação e tal enaltecimento local das realizações da divindade ele é todo acompanhado por certas repercussões bem definidas de engrandecimento na manifestação da deidade para todos os outros setores da criação estendendo-se do paraíso exterior para cada novo domínio de evolução atingido e realização e realizado constitui uma nova e ampliada revelação da deidade experiencial então nós estamos evoluindo daqui para lá aí eles estão falando que daqui para cá eles também vêm ajudar então eles também vêm revelando a deidade para a gente e aí vai falar um pouquinho das épocas evolucionárias dos mortais o pai universal o filho eterno e o espírito infinito eles são manifestações existenciais da deidade para as criaturas inteligentes e portanto não estão similarmente expandidas nas relações de personalidade com as criaturas de mente e de espírito de toda a criação só para aqueles que já possuem os sete espíritos ajudantes da mente é que eles podem fazer contato com essas criaturas e nós através da fé através da oração nós podemos sentir essas deidades deve ficar assinalado que os mortais ascendentes eles podem experienciar a presença impessoal de níveis sucessivos da deidade muito antes de haverem se tornados suficientes suficientemente espirituais então o que eles estão falando que a gente pode experimentar esses níveis sucessivos da deidade pela fé através da fé pela oração a gente pode experimentar isso e adequadamente preparados para atingir o reconhecimento espiritual experiencial dessas deidades e enquanto seres pessoais entrar em contato com elas então eu estou falando que nós podemos fazer isso antes de sermos seres espirituais através do ajustador do pensamento através dos sete espíritos ajudantes da mente através do espírito da verdade do espírito santo pela fé pela adoração cada novo alcance evolucionário dentro de um setor da criação tanto quanto cada nova invasão do espaço por manifestações da divindade ela é acompanhada por expansões simultâneas da revelação funcional da deidade dentro das unidades então existentes e anteriormente organizadas de toda a criação é prática enviar grupos avançados de administradores com o fito de preparar o caminho para as eras subsequentes e sucessivas do novo super controle administrativo aí eles estão falando das épocas planetárias dos mortais onde eles enviam administradores e cada cada ser que vem cada filho que vem o príncipe planetário os pós-adâmicos o filho magisterial o filho auto-autorgado todos esses vêm com uma nova mensagem com uma nova mensagem com mensagens mais cada um que vem vai trazer mensagens mais avançadas da deidade e vai preparar o povo para as eras sucessivas do novo super controle administrativo e todas essas eras vamos preparar para a nossa ascensão e para a era de luz e vida e as repercussões evolucionárias universais eles falam que é fato que na mesma medida que as criações do tempo do espaço elas ficam progressivamente estabelecidas em status evolucionários observa-se um novo e mais pleno funcionamento de Deus o Supremo que é Deus o Deus experiencial então quanto mais a gente vai evoluindo o Supremo ele vai ficando mais pleno em funcionamento vai ficando cada vez mais pronto e concomitantemente com uma correspondente retirada das primeiras manifestações da Deidade de Deus o Cétuplo quando eles falam assim as manifestações da Deidade eles estão falando das sete manifestações da Deidade que é Deus o Cétuplo eles falaram das três manifestações subsequentes que são essas três aqui os filhos criadores os anciãs do Dias e os sete espíritos mestres que conforme os universos vão ficando pronto vão ficando totalmente criados vão entrando em luz e vida então já não vai mais precisando do serviço dessas três manifestações se e quando o grande universo tornar-se estabelecido em luz e vida aí eles conjeturam o seguinte eles falam assim se e quando o grande universo tornar-se estabelecido em luz e vida quando tudo já estiver pronto já bonitinho todo mundo já em luz e vida já passaram por todas aquelas épocas evolucionárias dos mortais aí eles falam assim qual então será a função futura das manifestações criadoras criativas que são essas três manifestações de Deus o Cétuplo se Deus o Supremo assumir o controle direto das criações do tempo e do espaço serão tais organizações e pioneiros dos universos do tempo e do espaço liberados por atividades similares no universo exterior então aí ele fala se depois que estiver pronta aqui aí como que vai ser a criação desse espaço exterior será que vai ser Deus o Supremo ou é uma especulação que eles fazem o Unificador Supremo o Ser Supremo tem uma tríplice função na experiência mortal do homem mortal ele é unificador da divindade tempo espacial Deus o Cétuplo que a gente viu lá atrás é o máximo da Deidade que as criaturas finitas podem de fato compreender quando todo mundo estiver pronto em luz e vida chegando na sétima etapa quando todo mundo estiver pronto na sétima etapa então ele vai ficar pronto e nós poderemos compreender é o Deus experienciando em nós mesmos é o único caminho que o homem mortal tem de aproximação à experiência transcendental que é aquela experiência que nós vamos transceder tempo e espaço tornar-se espírito e de consorciar-se a mente absonita aí a mente absonita nesse termo absonito a gente fala sabe que absonito são aquelas aquelas coisas que elas não são criadas elas são derivadas e quando fala de mente absonita é aquela mente absonita derivada do espírito eterno os sinalitores ascendentes havendo nascido nos universos locais tendo sido nutridos nos super universos e aperfeiçoados no universo central abrangem com as suas experiências pessoais o potencial pleno de compreensão da divindade e tempo espacial de Deus o cétuplo que é aquelas manifestações de Deus que unifica no supremo o supremo que é o unificador de todas aquelas manifestações da deidade os sinalitores servem sucessivamente nos super universos que não o do seu nascimento então quando tornarmos sinalitores nós vamos servir em todos os outros super universos a trabalho menos no super universo do nosso nascimento sobrepondo desse modo experiência após experiência até que a plenitude da diversidade cétupla de experiências possíveis da criatura haja sido abrangida e tem aí eles dizem assim que tende em mente que tudo que Deus o Pai e os seus filhos do paraíso fazem por nós e aí é por todos nós pelos reveladores que estão falando também temos a oportunidade em retorno e em espírito de fazer pelo ser supremo emergente e dentro dele a experiência do amor da alegria e do serviço no universo é mútua Deus o Pai não necessita de que os seus filhos lhe retribuam tudo o que ele lhes confere mas os filhos por sua vez outorgam ou podem outorgar tudo em retorno aos seus semelhantes e ao ser supremo que está em evolução todos os fenômenos da criação refletem atividades espíritos criadoras anteriores disse Jesus e é literalmente verdade que o filho faz apenas aquelas coisas que vê o pai fazer aí talvez ele estivesse falando dele próprio mas isso também serve para a gente como exemplo para os nossos filhos também para dar o exemplo no tempo vós mortais podeis começar a revelação do supremo para os vossos semelhantes e podeis cada vez mais ampliar essa revelação à medida que ascender-des em direção ao paraíso na eternidade poder-vos-á ser permitido fazer revelações crescentes desse Deus das criaturas revolucionárias em níveis supremos até a ultimidade como finalitores da sétima etapa aí ele está falando que aí a gente vai poder contar a história né porque aí a gente depois que finalitores da sétima etapa Deus supremo já vai ter emergido agora vamos falar sobre a unidade do absoluto universal o absoluto inqualificável e o absoluto da deidade estão unificados no absoluto universal então são três absolutos na verdade são três realidades primordiais que existem a realidade deificada a realidade não deificada e a realidade interassociada o absoluto inqualificável o absoluto da deidade estão unificados no absoluto universal os absolutos são coordenados no último que também é um Deus que está em factualização condicionados no supremo e modificados no tempo e espaço em Deus o cérebro em níveis subinfinitos existem três absolutos mas na infinitude eles surgem como um no paraíso há três personalizações da deidade mas na trindade elas são uma então assim o absoluto universal dentro do absoluto universal nós vamos encontrar absoluto inqualificável e absoluto da deidade e o absoluto universal é a unidade deles que vai abranger tudo Deus o pai é discernível em todos os níveis do finito ao infinito e ainda que as suas criaturas desde o paraíso até os mundos revolucionários hajam no percebido de formas variadas apenas o filho eterno e o espírito infinito conhecem-no como uma infinitude é aquele que sempre existiu que é o pai do filho eterno e do espírito infinito mas somente eles conhecem como uma infinitude o pai é a fonte pessoal de todas as manifestações da deidade e aí eu trouxe de novo aquele esqueminha de todas as manifestações da deidade de todas as criaturas e da realidade para todas as criaturas inteligentes e seres dotados de espírito em todo universo dos universos enquanto personalidades agora ou nas sucessivas experiências do universo do futuro eterno aí ele está falando dos espaços exteriores do universo do futuro eterno não importa não importa que alcanceis a aproximação de Deus o cétuplo que compreendais a Deus o supremo que encontreis Deus o último nem que tenteis alcançar o conceito de Deus o absoluto vós descobrirei para a vossa satisfação eterna que na consumação de toda aventura em novos níveis experienciais tereis redescoberto Deus eterno o pai do paraíso e pai de todas as personalidades do universo então depois que a gente tiver já compreendido todos os deuses nós vamos eles falam que nós teremos redescoberto Deus eterno o pai de todas as personalidades do universo e nosso pai o pai universal ele é a explicação da unidade universal e como ela deve ser Deus é uno e Deus une todos Deus é pai de todos tudo sai de Deus e tudo volta para Deus os mestres organizadores da força saem para o espaço e mobilizam as suas energias com o fito de fazerem que elas se tornem responsivas gravitacionalmente a atração do paraíso do pai universal e subsequentemente vem os filhos criadores que eles organizam essas forças de respostas à gravidade e segundo universos habitados nos quais evoluem as criaturas inteligentes e as quais recebem em si mesmas o espírito do pai do paraíso que é um ajustador de pensamento e que subsequentemente ascendem ao pai para se tornarem como ele em todos os atributos possíveis de divindade a marcha incessante expansiva das forças criativas do paraíso no espaço parece ser um presságio do domínio todo extensivo da atração da gravidade exercida pelo pai universal e da multiplicação sem fim dos tipos variados de criaturas inteligentes que são capazes de amar a Deus e serem por ele amadas e que ao tornarem-se conhecedoras assim de Deus elas podem escolher através do livre-arbítrio ser como ele podem eleger alcançar o paraíso e encontrar a Deus Deus ele não força nenhuma criatura a ser como ele a escolher amar ele ele deixa isso por conta do nosso livre-arbítrio ele nos ama tanto que ele nos força ele não nos força a fazer essas coisas ele deixa que a gente escolha a ser como ele e que a gente eleja alcançar o paraíso e encontrar ele o universo dos universos é completamente unificado Deus é um em poder e personalidade há coordenação em todos os níveis da energia e em todas as fases da personalidade filosófica e experiencialmente em conceito e em realidade todas as coisas e seres estão centrados no pai do paraíso Deus é tudo e está em tudo e nada ou nenhum ser existe fora dele a verdade a beleza e a bondade e à medida que os mundos estabelecidos em luz e vida aqueles mundos que já passaram por todas aquelas épocas evolucionárias dos mortais que já chegaram na sétima etapa que é a etapa de luz e vida progridem do estágio inicial até a sétima etapa que é a de luz e vida sucessivamente eles esforçam-se para aprender para compreender a realidade de Deus o cétuplo indo da adoração do filho criador a adoração do seu pai do paraíso e por toda essa idade gloriosa a luta principal dos mortais sempre em avanço é a busca da perfeição mais plena e do entendimento mais amplo dos elementos compreensíveis da deidade o que nós conseguimos compreender aqui enquanto seres humanos a verdade a beleza e a bondade isso representa um esforço do homem para discernir Deus na mente na matéria e no espírito e na medida que o ser mortal progresse nessa busca prossegue nessa busca ele vê-se próprio crescentemente absorvido pelo estudo experiencial da filosofia da cosmologia e da divindade aí a nossa procura né a nossa procura pela verdade pela beleza e pela bondade o alcance dos níveis cosmológicos do pensamento inclui a curiosidade a fome de harmonia e a sede de beleza são as tentativas persistentes para descobrir novos níveis de relações cósmicas harmoniosas a apreciação estética o amor do belo e a apreciação que avança sempre do valor do toque artístico de todas as manifestações criativas em todos os níveis de realidade e a sensibilidade ética e por intermédio da compreensão da verdade a apreciação da beleza nos leva ao senso de adequação eterna daquelas coisas nas relações da deidade que conduzem ao reconhecimento da bondade divina para com todos os seres e assim a própria cosmologia encaminha a busca dos valores da realidade divina que é a consciência de Deus os mundos estabelecidos em luz e vida por isso estão inteiramente preocupados com essas coisas com a compreensão da verdade da beleza e da bondade que através dessas coisas nós consigamos entender a divindade pois tais valores de qualidade abrangem a revelação da deidade para os domínios do tempo e do espaço os significados da verdade eterna tem um apelo combinado à natureza intelectual e espiritual do homem mortal a beleza universal abrange as relações harmoniosas e os ritmos da criação cósmica e isso é mais claramente o apelo intelectual que leva a uma compreensão unificada e sincronizada do universo material a bondade divina representa para a mente finita a revelação dos valores infinitos os quais daí são percebidos e elevados até o próprio umbral do nível espiritual de compreensão humana a verdade é a base da ciência e da filosofia estudar a verdade estudar a filosofia e apresenta-se como o fundamento intelectual da religião a beleza é madrinha da arte da música e dos ritmos significativos de toda experiência humana a bondade abrange o senso de ética a moralidade e a religiosidade a fome de perfeição espiritual que é a moralidade e a religiosidade a existência da beleza implica a presença de uma mente apreciativa na criatura a gente vê muito isso na natureza tão certamente quanto o fato da evolução progressiva indica a predominância dessa mente suprema que criou tudo a beleza ela é o reconhecimento intelectual dessa síntese harmoniosa que tem em todo o universo e a gente consegue sentir isso que existe essa síntese harmoniosa na beleza no tempo e no espaço da enorme diversificação da realidade fenomênica a qual se origina toda ela da unidade preexistente e eterna a bondade é o reconhecimento mental dos valores relativos dos diversos níveis da perfeição divina o reconhecimento da bondade implica uma mente de status moral aquele ser moral também às vezes é um ser bom uma mente pessoal com habilidade de discriminar entre o bem e o mal mas a posse dessa bondade da grandeza é medida indicadora de que realmente a divindade foi alcançada até os anjos falam que a bondade e a grandeza elas não podem ser separadas e eles falam que quem quiser ser grande tem que ser como Deus Deus é grande se você puder ser bom então se você puder ser bom na sua vida no que você faz então seja bom ser bom é ser grande ser grande é ser como Deus o reconhecimento de relações verdadeiras implica uma mente competente que discrimine a verdade do erro através do espírito da verdade otorgado dádiva essa que é investida em e sobre as mentes humanas de Urântia que foi otorgado pra gente em pentecostes aí eles falam que a verdade ela pode ser sentida através do espírito da verdade que é responsiva a ela é inequivocamente responsivo a verdade o espírito da verdade e ela pode ser sentida a relação do espírito vivo entre todas as coisas e todos os seres à medida que são coordenados na eterna ascensão em Deus em direção a Deus cada impulso cada elétron pensamento ou espírito é uma unidade atuando no universo inteiro apenas o pecado é isolado o pecado não existe ele é isolado e apenas o mal resiste a gravidade nos níveis mentais e espirituais o universo ele é um todo nenhuma coisa existe nenhuma coisa o ser existe ou vive em isolamento a autorealização é um perigo ela é a mãe do egoísmo torna-se potencialmente um mal se ela é antissocial se ela é só pra você só uma autorealização ela é por egoísmo é literalmente verdade que nenhum homem vive por si só Jesus já nos ensinou que nós devemos ser altruístas e não egoístas devemos trabalhar pra fazer o bem pros outros a socialização cósmica ela constitui a mais alta forma de unificação da personalidade disse Jesus aquele entre vós que quiser ser o maior que se torne o servidor de todos Jesus nos ensinou que o altruísmo é a fonte do amor mesmo a verdade a beleza e a bondade a abordagem intelectual que essa abordagem feita pelo homem no universo da mente da matéria e do espírito elas devem ser combinadas no conceito unificado de um ideal divino e supremo assim assim como a personalidade mortal unifica a sua experiência humana com a matéria mente e espírito nós não separamos eu sou matéria mente e espírito é tudo um só e eles falam que a verdade a beleza e a bondade também deve ser tudo unificado deve ser uma coisa só todo entendimento interior das relações entre as partes de qualquer todo requer um esforço de compreensão na relação de todas as partes com aquele todo e no universo isso significa a relação das partes criadas com o todo criador todas as criaturas criadas com o todo criador com Deus o Pai a beleza universal ela é reconhecimento do reflexo da ilha do paraíso na criação material e enquanto a verdade eterna é uma ministração especial dos filhos do paraíso que não apenas outorgam a si próprios as raças mortais mas também vertem o seu espírito da verdade sobre todos os povos a bondade divina é mais totalmente demonstrada na administração plena de amor dessas personalidades múltiplas do espírito infinito mas o amor a soma total dessas três qualidades é a percepção que o homem tem de Deus enquanto o seu pai espiritual que é o pai de amor a matéria física é a sombra no tempo espaço da resplandecente energia paradisíaca das deidades absolutas os significados da verdade são as repercussões no intelecto mortal da palavra eterna da deidade e a compreensão no espaço do tempo espaço desses conceitos supremos os valores de bondade da divindade são as ministrações misericordiosas dessas personalidades espirituais do universal do eterno do infinito para as criaturas finitas do tempo espaço das esferas evolucionárias então eles estão falando que Deus faz tudo isso por misericórdia por amor esses valores significativos da realidade da divindade estão combinados na relação que o pai mantém com cada criatura pessoal na forma do amor divino eles são coordenados no filho nos seus filhos como misericórdia divina eles manifestam as suas qualidades por meio do espírito dos filhos espirituais como ministração ou ministério divino o retrato do amor misericórdia para os filhos do tempo através das ministrações do espírito infinito através das criações do filho eterno então Deus ele traz essa misericórdia esse amor para todos os filhos e ele fala que tudo é unidade mas ao mesmo tempo ele cuida de cada criatura pessoal cada criatura com amor então cada criatura é única existe um todo existe um todo universal mas Deus olha cada criatura pessoal cada um é único para Deus não existe dualidade não existe duas pessoas iguais cada criatura é única e ele ama a todos a verdade a beleza e a bondade abrangem para o homem infinito toda a revelação da realidade divina à medida que esse amor compreensão da deidade encontra expressão espiritual nas vidas dos mortais cientes de Deus os frutos da divindade serão alcançados a paz intelectual o progresso social a satisfação moral a alegria espiritual e a sabedoria cósmica os mortais avançados em um mundo na sétima etapa de luz e vida aqueles que já passaram pelas outras seis etapas que estão na sétima etapa já que passaram por todas aquelas épocas evolucionárias dos mortais já estão na sétima etapa de luz e vida ou seja já passaram por muita coisa eles aprenderam que o amor é o maior de todas as coisas do universo e sabem que Deus é amor o amor é o desejo de fazer o bem aos outros então muito obrigada pela atenção de todos lembrando sempre que nada substitui a leitura do livro cada indivíduo deve colher as suas próprias interpretações a partir da sua liberdade de escolha e capacidades inerentes para melhor compreensão muito obrigada a todos não se esqueçam de se cadastrar no site da escola na nossa plataforma e se inscreverem no instagram e nas nossas redes sociais instagram e facebook obrigada obrigada tava muito lindo meu slide parabéns muito bom parabéns muito obrigado Rosângela muito legal muito bom um abraço vocês concordam comigo que Paulo já tinha entendido isso lá atrás sim aquela carta que ele escreveu para os coríntios com certeza eu achei que tinha muito a ver com esse documento muito legal conseguiste colocar muito bem é um documento difícil eu também já tinha lido todo ele tem muito verdade Jorge tem muito a ver lá com a introdução do livro eu trouxe alguns trechinhos porque vira e mexe a gente tem que voltar lá porque é difícil não é fácil parabéns ficou muito ficou assim muito leve muito gostoso a questão do amor que você colocou junto ali ficou muito legal parabéns mas se vocês puderem quem depois foi estudar dá uma lida também na introdução que vocês vão ver que tá muito relacionado a introdução no livro esse documento muito bem mas é um assunto bastante denso né na verdade a gente precisaria ler umas 15 vezes antes de chegar a alguma conclusão é e daqui pra frente é mais difícil né é a cada aula vai ser mais difícil então até é bom que vocês deem uma lidinha no documento antes da aula porque a partir de agora a coisa fica mais complexa com certeza o documento de maior dificuldade de compreensão até o presente momento eu acho que foi isso é com certeza vai me fazer estudar muito viu senhora Rosane eu já estuda tudo bem todo mundo quietinho não sei se isso é bom ou mal nós estamos só assim meditando tem que meditar sobre isso então não me lembrou uma coisa assim como que Deus tá em tudo né e de certa maneira ele está também de certa maneira ele está na natureza porque é a criação dos micaéis né a natureza e as pessoas e tudo e esses dias foi ontem né foi dia das crianças e então a gente tava nossa o que nós vamos dar para as crianças e tudo e tal mas nós também temos que ser criança nós também teremos que ganhar presentes mas eu digo nós já temos tantos presentes porque quando você vê a natureza o mar as árvores e toda essa beleza as flores e tudo que Deus colocou né no planeta pra enfeitar mesmo da impressão que ele coloca isso pra nos dar alegria pra gente viver né os animais os próprios animais então todas essas coisas assim faz com que que sejam presentes pra nós eu sinto assim sabe que são presentes pra nós é que nós não precisamos de presentes assim o dia da criança porque Deus já nos deu tudo que nós precisamos aqui os alimentos as frutas e tudo né e que tudo tá coordenado tudo tudo converge então quando a gente sente aquele como você falou né que a gente sente aquele desejo de voltar pra casa como diz outro né ai eu queria eu não queria e depois assim dá a impressão assim que a gente quer fugir um pouco dos desafios também né como sei lá como se na primeira amorância não fosse haver desafio nenhum não tivesse desafio nenhum mas então e é que a gente quer ser perfeito a gente quer ser perfeito como Deus é perfeito né como tudo que ele criou também então a gente tem esse desejo e é um desejo de coordenação de Deus Uno ele colocou esse desejo em nós eu vejo assim né esse documento é muito lindo a gente tem que parar assim lógico né tem que ver nenhuma aula mas é de se parar em cada frase em cada frase ela requer uma meditação uma reflexão ali você pode ler uma frase e fazer a tua meditação do dia verdade aquele trechinho lá que eu compartilhei com vocês que eu lembro disso eu falei assim nossa eu vou falar isso tem que falar isso tem que compartilhar isso é que assim pra mim foi um estalo sabe nossa é mesmo porque assim a gente nunca foi eu falava isso o tempo que eu falava assim é voltar pra lá entendeu e assim a gente nunca esteve lá os anjos falam esse é nosso primeiro elo esse impulso de retorno vem dos ajustadores então é isso que puxa a gente pra lá e depois nós já temos a nossa alma também né nós já temos a nossa alma então a nossa alma tem aquele impulso porque ela é filha da nossa mente e do do espírito ajustador que vive em nós né então essa alma tem aquele impulso também são as gravidades que que nos atraem e que unificam tudo novamente né a personalidade no pai a mente no agente conjunto o espírito no filho eterno e aí vai né um monte de coisa aí mas elas vão formando a unidade dentro de casa normalmente sim tudo converge né para o pai é o pai diverge pra depois convergir é a criação né ele cria como um ato de amor de bondade de misericórdia de tudo e e e depois há essa união na mente né isso mesmo alguém mais pessoal então tá bom o pessoal tá meio embasbacado ainda é deixa eu fazer um aumentão Rosângela por favor ou alguém que possa talvez dar um pouquinho mais de esclarecimento por que que a realidade do do nosso superuniverso ou então dos sete superuniversos é dual ah a realidade que eles falam que é a realidade do superuniverso é dual que é a realidade a constituição você fala eu não sei se foi constituição a constituição física provavelmente deve ser se referir a constituição física bem no começo é bem no começo da sua anotei aqui eu anotei o documento que tá falando eu sempre fiquei pensando que era em função de ter sido criado por dois pelo filho criador e pelo espírito no caso é o agente conjunto se manifestando através dele né então é a ação dual eles falam assim tá lá no documento onze oito sete eles falam assim a respeito da constituição física tá que são duais duais em constituição e são conhecidas como gravita gravita que são de de gravidade física e absoluta então essa dualidade é com relação a gravidade é porque tá falando da constituição física e depois fala que é o universo central ele é trino aí fala que é triata que é o efeito equilibrante dos imensos corpos escuros de gravidade juntamente com a força física e a antigravidade e o paraíso é uno na sua constituição física ele é composto por uma única forma de materialização mas também não fala que forma que é então o paraíso é uno o universo central é dual gravita e o e depois o universo central tempo e espaço é dual é e os super universos isso é uno são dois valores aí que você falou gravidade física e gravidade absoluta gravidade física absoluta gravita conhecido como gravita vamos estudar mais vamos pesquisar mais a esse respeito dessas duas gravidades é que a gravidade a gravidade física ela ela tem até no paraíso né essa gravidade física mas do paraíso é diferente em constituição coisa que eles não conseguem explicar pra nós como é feita e essa gravidade do paraíso né até a avona ela é essa triata né e a partir de então nos nos sete sete universos super universos elas são duais né que é a gravidade física daí só que essa gravidade física além dela estar unida a gravidade do paraíso ela provém também dos grandes corpos escuros que é diferente de um buraco negro por exemplo né que eles explicam bem e e a partir do universo é a partir do universo após ali a avona ela se torna uma gravidade física é e ao mesmo tempo espiritual só que elas são coordenadas é elas são duais porque elas são coordenadas pelo filho e são coordenadas pelo espírito não são coordenadas daí pelo pai né é nesse sentido aí é difícil explicar é muito foi eu que eu entendi também viu mais ou menos por aí mas vamos assim vamos ter uma semana agora de reflexão e tal quando a Sori colocou antes assim ninguém mais tem pergunta é que todo mundo vai agora pensar e fazer o processamento é verdade muito obrigado então a todos vocês já é um fio para se puxar a meada isso uma peninha para puxar a galinha então tá bom e aí vamos para o sorteio então vamos então vamos lá meu gente todo mundo tá vendo minha tela sim então tá bom sim então eu coloquei os nomes que estavam até agora há pouco não sei se saiu alguém Nemias Rosângela Jorge Aélio Alexandre Micheleti André Garrido Bernadette César Tavares Fábio Maringá Hélder Querubim Irene Valenciano Caio Fábio Lilian Marques Luciano da Bahia Ludmila Mantovani Márcia Nunes Marisa Milton Santo Osmar Miller Rosana Rasegawa Silvana Andreotti Vera Fabrinha Sandal e a Yara Falta mais alguém? Fale agora ou cálice para sempre Vou fazer o sorteio então vamos lá um, dois, três e jabuti Ah, deu errado Ah, André Garrido Muito bem Parabéns 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 Muito bom Muito bom Legal Como interromper o cantor português Parabéns uma boa noite a todos um bom resto de semana Obrigada Muito obrigada 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 pessoal Boa noite Boa noite pessoal Boa noite André O André disse Isso mesmo O André ele está escrevendo no chat Tchau Boa noite Boa noite Boa noite Bernadette Tchau Oi Lini Tudo bem Um beijo Outro Tchau Saudades Saudades Um abraço a todos André você está em algum grupo de WhatsApp não? Da escola ou qualquer um outro? Porque você pode mandar pelo WhatsApp privado no Nemias ou para mim para que a gente possa mandar o livro para você Então eu vou deixar aqui ele não está conseguindo falar eu vou deixar aqui no chat meu WhatsApp esse anoto pode entrar em contato esse é meu WhatsApp você me adiciona aí pode entrar em contato Boa noite está ouvindo? Agora sim André É um prazer estar aqui na primeira aula eu peguei pelo grupo do Facebook né? Ai que legal Prazer que eu já venho acompanhando já a Associação Orante Brasil já há um tempo estou acompanhando as aulas estou gostando muito e estou aí nessa sede de buscar a verdade de entender tudo isso aí e é um prazer estar aqui primeira vez na reunião com vocês aprendendo cada vez mais a cada dia que bom e de primeira já ganhou o livro está vendo que sorte e de primeira já ganhou o livro parabéns que alegria muita felicidade estou muito feliz mesmo muito obrigado gratidão a todos vocês aí e estamos aqui junto para sobrar fico aguardando então você entrar em contato anotou o número eu vou anotar agora aqui vou pegar uma caneta aqui vou anotar isso porque aí você passa seu endereço e a gente pode mandar o livro para você tá ok muito obrigado gratidão uma honra um prazer estar aqui com vocês tá? prazer que bom prazer é nosso seja sempre bem-vindo Tchau